Nessa casa tem duas sensores encantadas Uma que sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Charalaxes do chuveiro grande Do filme de romãs disfarçadamente Mas não na frente de quem é o traído Chama-no, chama-no, chama-no Esse amor não é o tema Se ela descobrir Eu perco a naiera Se ela descobrir Como eu vou com ela pro meu amor Sofrido por amor Se ela não eu e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Perco ela e ela Ah, oh, oh Oh, oh, oh theatre Não, 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 não Se ela descobrir, eu perco ela e ela Esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Aí o monte apareceu